O homicídio aconteceu no Parque Tremendão, em Goiânia. Como a vítima estava sem documento de identificação, ainda não foi divulgado nome e idade. Mas, de acordo com a polícia, o homem tem entre 20 e 30 anos e era morador do bairro. Segundo testemunhas, o homem passava pela rua quando foi abordado por um motociclista. Sem descer da moto, o piloto disparou dois tiros de uma arma calibre .32 contra o homem, que não resistiu e morreu na hora. O local foi isolado. A polícia técnico-científica analisou os vestígios do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios. A suspeita é que o assassinato tenha sido motivado por um acerto de contas por tráfico de drogas.